Bom dia pessoal, segundona, semana longa, vários trabalhos para ser feito, essas rosas deserto que não acabam, ontem eu ia gravar dois vídeos, ó, já vou montar um lá hoje, lá embaixo, ah, depois eu vou mostrar como é que tá as haste lá da rosa de 10 anos, vamos ver como é que eu acho, eles estão indo, aguarda aí, não vão se desesperar. Ontem eu tava fazendo, tirei o dia pra registrar todas as rosas do deserto, mas foi um beijão, hein, um que faz uma coisa e faz outra, faz outra, faz outra e não acaba e não acaba, ainda tem essas aqui pra registrar ainda, fazer procedimento e registrar. Ah, vou mostrar um negócio pra vocês, essa daqui, ó, dia 19 do 9 e 23, né, ó, brotinho já, é aquela que tava ali, ó, só que agora ela tava no sol, aí já recebeu o registro, a gente sabeu do que, da onde é, pra onde vai, de onde veio, né, e eu tava olhando ali, eu vi uma rosa do deserto, e não tava, tá com um brotinho aqui em cima, ó, mas era pra tá igual aquelas outras lá, que nós fizemos, tiramos dos copos. Aí eu fui descobrir Onde era pra emitir o sistema radicular, tentou emitir aqui, mas não sei o que que deu, nós cortamos, já passamos a cola, ok? Se não fosse plantar hoje, eu podia só passar canela, mas como vai ter, né, plantar rapidinho, pra não ir segurando coisa pra trás... Deixando o vídeo pra trás, então a gente já vai, ó, já vamos fazer os procedimentos... Pra não ir enrolando, eu acho que não vai se enrolar e... Parece que a coisa não anda, você vai deixando o negócio pra trás, o negócio pra trás, aí o negócio não anda, fica tudo enrolado... Veja bem, vou enterrar até aqui... Não emite o raiz? Agora vamos ver se não emite, ok? Pessoal, é... O seguidor falou sobre... É... Que meu... Meu vídeo sai com... Muito ruídos, muita coisa... Ó... Aqui... É uma rua principal... Do residencial aqui... Passa carro toda hora... Caminhão... Metrô... Não... Metrô não... Metrô não tem aqui em Machado não... Passa caminhão... Carro... Moto... Toda hora... Capita... É... Esse daí é o... É o microfone do celular... Ele é um microfone ambiente... Capita... Você vê que... Que passarinho tem... Na hora que tem... Tá cantando um MTV aqui... Ele tá... A 50 metros daqui... E o som sai... Na hora que... Cigarra... É... Calopsita... É... É... É um monte de... É uma... Falma... Ok pessoal... E ele falou... Sobre... Microfone de lapela... Pô... Aqui... Pega só... Muito... Bem pertinho... Aí eu fui consultar lá... Rapaz... Não gostei não... Microfone de lapela... Eu não gostei... Quatrocentos dólares... Hã? 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 Deixa lá... Pra Disney... Pra... National Geographic... Usar que lá... Passe TV... É... Que... É... Custo de botar no camador... Ó... Ó... A cigarra... Ó... Tá longe... Já tá começando... Apareceu ruído... Ok pessoal... Então fizemos aqui... Esse replante aqui... Já mostramos essa... Como é que tá... Já tá dando... Limitindo brutações aqui em cima... Ó... Rosa do deserto... Você só não pode ter medo... Se fizer o procedimento correto... Você pode fazer o que você quiser com ela... Dentro dos limites... Né? Tem limite também... Mas você pode... Fazer várias... Vários trabalhos com ela... Levantamento de caldex... Poda de raiz... E vai fazendo curativo... E faz poda foliar... E faz poda de haste... Replanta a haste... E ela brota outra vez... E faz... Anaconda... Uma que vai subindo... Você vai... Deixando só... Aquela raiz... Principal assim... Acho que chama raiz primária... Não sei... Não sei... E você vai só... Podando em volta... E vai subindo ela... E vai escurando ela... E vai escurando... O pessoal amarra... E... E vai escurando... Aí... Quando chega... Na altura que ele quer... Mais ou menos... Cheira... Porque... Rosa deserta... É bonsai... Não sei se deu pra vocês notarem... É bonsai... É... Lógico... Lá em Socotra... Tailândia... Indonésia... Lá... Tem... Nativa lá... Uma árvore... Mas o que o pessoal cultiva... É bonsai... É... Um metro... Por aí... E... Então... Tudo que você quer fazer com ela... Ela vai... Aceitando... Você vai corrigindo... Vai... Cicatrizando... Vai tendo o procedimento correto... Vida que segue... Então... É uma planta versátil... Muito versátil... O pessoal se apega muito a flores... Não... O... O... O legal do... O legal do bonsai... Certo... É uma copinha bonita... Tá... Mas o legal é você trabalhar... O chassi dele... O sistema... De caldex ali... Você vai montando o caldex... Nenhum fica igual ao outro... Se você quiser fazer assim... Ah... Vou fazer um igual aqui lá... Não... Não vai sair... É... Pela planta... Ela vai soltando as raízes... E vai... Montando... E você vai podando... Corrigindo... Se você quer... Aproximar... Dá para se aproximar... Mas igual não fica... E... E... O legal é você... Quando você começa a cultivar rosa deserto... É você... Fixar no caldex... Não é um curso... Totalmente completo... Não ensino muito... Eu estou aprendendo... Estou há quatro anos só com rosa deserto... Cumpri a primeira no primeiro ano... Desde 2019... No começo do ano... Aí fiquei um ano... Só... Esperando lá... Da flor... E... Só olhando... Só olhando... Só observando... Aí depois eu falei assim... Pô... Mas não é só isso... Tem que começar a pesquisar... Aí comecei a pesquisar... Ver de onde é a origem... Ver o pessoal lá... Que o pessoal lá faz... Aí... Ah... Fui indo... Fui entendendo... Qual que era o sistema... A... A cultura dela... Aí já comecei a descobrir... Alguns seguidores aqui do Brasil... Alguns produtores do Brasil... Já comecei a seguir eles... Tem vários... Só sigo dois... Fui eliminando... Tem uns caras que faz... Ontem mesmo eu fui um cara fazendo um... Tentando fazer um... Um negócio lá... Aí... Quando ele pegou... O pote dele... Eu já falei... Puta mãe... Parecendo um... Parecendo um barro... Aí ele foi tirar... O total... Quando ele tirou... Estava cheio de coxunilha... Isso daqui... Não é um guapé... Filho... Isso daqui... É uma rosa deserta... Entra lá no site deles lá... Verifique... Digita... Adênio... Indonésia... Adênio... Socotra... Adênio... Tudo... Os países lá... Tailândia... Aí vai aparecer vários sites... Se você digitar no Google... Se você digitar no YouTube... Vai aparecer vários vídeos lá... Do pessoal... E você começa a observar... O foco deles é... Caldex... Chassi da planta... E quando eles mostram... As plantas lá... No seu habitat natural... Observa a terra deles... Não fica olhando as flores em cima não... Observa a terra... O solo... Totalmente pobre... E eu acho que é... Essa... É a essência dela... Não... Necessita de... Adubações... Adubo para isso... Adubo para aquilo... Adubo para aquilo... Adubo para aquilo... Adubo foliar... Adubo para raiz... Eu uso... Ó... Até hoje... Eu omitizo aí... Talvez por... Porque eu não tenho texto aqui... Vou falando assim... Por isso que é bom você não pular vídeo... Eu uso quando tá assim ó... Eu... Coloco uma garrafa pet... De dois litros... Põe uma colher... Uma colher... De sopa... De esterco... Curtido já né... Dentro da garrafa... Chacoalho bem... Deixo... Espera um dia mais ou menos... Faço um furinho em cima e... Hidrato elas quando não é necessário... A primeira rega aqui... Eu ponho só água... Tá... Porque ela vai escorrer... Eu vou fazer ela escorrer... Eu vou completar aqui de areia... Mas depois eu uso esse esterco... Essa água com esterco... O pessoal fala... Chorume... Algumas pessoas usam... Para emitir sistema radicular... Usa... Vitamina... B... Tem uma... Baratinha... Custa acho que 7 reais... Vem num tubinho assim... Vem umas 20 dentro... Você usa só uma... Para cada dois litros... Chama... BN1... Não vou fazer propaganda não... Se ela bola fora... Nunca deu nada para mim não... Vai que... Eles falam... Pô... Vamos lá para Quintal Verde... Eu vou dar uma força para ele lá... Dar um microfone de lapela para ele lá... Mas... Nunca... Então o pessoal usa BN1... Joga... A vitamina BN1... Tá... Dá uma pesquisada aí... Vitamina BN1... Para... Para... Desenvolvimento de raiz... Aí... Vai ter vários vídeos que falam isso aí... Veja vários vídeos... E... Faz o teu... Compacto... E... Exerça a tua tese... Porque tem cara que... É... 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 Ok pessoal... Então é o seguinte... Nós vamos preparar todas essas daqui... Eu não sei porque essas duas aqui estão separadas... Rapaz... Eu não sei porque essas duas estão separadas... Deixa eu ver porque eu separei as duas... Não sei... Vamos fazer de todas aqui? Todas estavam iguais... Quando eu comprei... Pote 3... Pote 6... Não estavam iguais... Umas desenvolve mais... Outras menos... Isso é normal... É da planta... Tá... Talvez essa daqui depois ela ultrapasse essa daqui... Ninguém sabe... Você usando o mesmo esterco... O mesmo... Mesmo adubo... O mesmo... Composto de substrato... Ela vai modificar... Ok pessoal... Então... Vamos iniciar... A semana... Tem muita coisa a fazer... Já fiz... Dois... Já fiz... Dois... Duas... Duas... Levadas de... Substrato ali... Tem que... Fazer um monte... Ok... Mais um vídeo... Estamos começando a semana... Vamos filmar ela depois lá embaixo... Ó... Quatro pneus lá... Ok... Eu vou ver aqui... O que que eu deixo aqui no... O que que eu deixo aqui no... No... No card... Eu vou deixar aqui... É... Depois eu vejo... Não vale a pena ver de novo... Vale a pena ver de novo... Eu deixo uma coisa... E aqui no card... Põe outra... Era pra falar só desse daqui... E dessa daqui... Quinze minutos... Bom... Talvez fica longo... Se você quiser... Acelerar o vídeo... Acelere... Mas não... Pula... Porque senão... Você pode perder aquela... Da água com esterco... Da vitamina BN1... Tá... Do microfone de lapela... Que você não deve comprar... Porque é caro demais... Ok... Pessoal... Esse foi mais um vídeo... Do canal... Quem Talvez de TV... Eu sou... Nelson Guerra... Se você... Gosta do vídeo... Dá um like... Pro YouTube... Sei lá... Se ele vende esse like... O que ele faz esse like... E mais... Compartilha... Com alguém... Que... Tem uma planta em casa... Oh... Se você gosta de fazer... Pô... Segue lá... É... Fala umas loucuras lá... Mas... Parece que dá certo... Tá ok? Vamos lá... Pro próximo vídeo... Já vou preparar aquelas ali... Tchau... Tchau...